Voltar na redação agora, não é a primeira vez que a gente está indo na redação, né? Fala aí, Flávio. Boa tarde, o que conta pra gente? Tudo bem, Patrick? Um abraço pra você e pro pessoal que está acompanhando os donos da bola. Polêmicas à vista, isso porque nós teremos as eliminatórias para a Copa do Mundo no final do mês de março, tanto as eliminatórias sul-americanas como também as europeias. Dessa vez, em virtude da Covid-19, alguns clubes europeus não são obrigados a liberarem os seus jogadores para as seleções e, principalmente, lá no Reino Unido. E eu falo isso por quê? Porque lá a situação agora está começando a ficar um pouco mais controlada, mas ainda não é permitido nem que atletas de alto rendimento venham para seus países e depois retornem normalmente para o Reino Unido. Eles precisam ficar pelo menos 10 dias em isolamento. E o campeonato inglês, por exemplo, não vai parar. E na última tarde, o Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, assim como o Solskjaer, o técnico do Manchester United, os dois disseram que nem Liverpool, nem Manchester United vão liberar os seus jogadores. No caso do Brasil, no Liverpool, nós temos o Firmino, o Alisson e também o Fabinho. Tem também jogadores de Portugal. E os dois treinadores já afirmaram que não vão liberar os seus atletas por conta desse problema de ter que ficar isolados 10 dias depois de retornar de suas seleções. E ainda, o Jurgen Klopp ainda disse, quem paga os salários dos jogadores são os clubes. Então, nesse momento, não dá para auxiliar as federações. Polêmicas à vista pela frente, Patrick. Em cima disso que o Flávio falou, do Klopp se posicionando, de que não vai liberar, ele fala que o Brasil é um dos países que está na lista negra ali dessa questão da Covid. A imagem que o país hoje passa, não quero entrar num debate político, até porque a gente é um programa esportivo, mundialmente falando, para as pessoas que estão de fora, por conta do número de marchas, não é uma imagem positiva nesse momento. Mas, assim, além da Inglaterra, que pode negar, a gente também tem as equipes brasileiras aqui que vão sair para jogar em outros países. Jogadores, por exemplo, do Flamengo, que podem ser convocados para jogar numa Argentina, no Uruguai, na Venezuela, em outros países que também podem estar sofrendo com isso. e todos vão ficar à mercê das regras sanitárias de cada país. E vai virar uma loucura essa questão da convocação para as eliminatórias. Porque você vai chegar na Venezuela, ó, aqui tem que ficar tantos dias aguardando. E aí, como é que vai ser isso? Como é que você imagina isso, René? O inusitado, você nunca tem a resposta imeditada para o que é inusitado. Então, ninguém tem essa resposta. A Colômbia não permitiu, se eu não me engano, foi o handball, entrar lá para fazer um torneio que ela já está classificada, que já trocou de lugar, que ia ser na Noruega, já passou para outro lugar, ela não permitiu também. Eu só acho arriscado o Klopp entrar na questão do salário. Aí eu não concordo com ele. Isso não é seara dele. Isso é uma seara mais acima, que é FIFA, federações, clubes... Até porque a data FIFA está... Existe esse acordo, aí existe. Agora, eu não posso, como treinador do meu clube, achar que eu vou dar o meu jogador e depois vai ficar 14 dias, além do tempo que ele ficar servindo a seleção. E são seis dias com mais 14, são 20 dias. Aí é inconcebível, né? A cada data FIFA... O que é a regra da Inglaterra. ... eu ficar 20 dias. Aí eu concordo com ele. Como é que você vê isso, Ronaldo? Muito simples. Eu tenho uma vizinha, amiga minha, que a filha está morando na Colômbia. E ela queria visitar a filha. Não pode. Está fechada a fronteira. Por que o Brasil vai sair daqui e vai jogar em Bogotá? Se a fronteira está fechada, está fechada para tudo. É feita a decisão absurda, no meu modo de entender, do prefeito Eduardo Paes. Fecha restaurante, bares, 5 horas da tarde. E aí, ele está pensando no dono do restaurante, está pensando... Como é que vai ficar o desemprego que isso vai dar? Ah, é uma semana só. Mas e o faturamento? As contas continuam chegando. Então, se fechou a fronteira, não sei se a Argentina está. Se você hoje, meu caro Patrick, quiser ir a Bogotá, você não vai. Porque você não pode entrar no país. Então, esse é meu debate. Então, um time de futebol pode, que vai com 40? Então, aí você tem fronteiras que estão fechadas para entrar. Você tem países que liberam para você entrar lá. Mas quando você retorna, você tem que fazer isso. Você vai para os Estados Unidos, às vezes você tem que ficar de quarentena no México. Minha filha está indo... Você não consegue entrar nos Estados Unidos, você tem que ficar 15 dias em outro local para ficar. Minha filha está indo fazer um curso e ela vai ter que ir até o México, que há 14 dias. Depois ela vai para... Joga tudo lá no México. Vai para a bala nos Estados Unidos, faz o teste para depois poder ir para o Havaí. Então, assim, a gente vai ter uma eliminatória de Copa do Mundo aí que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Não, não sabe. Porque assim, pode até... A Copa do Brasil, você não sabe o que vai acontecer. É, ontem teve um protesto do Lis, que ele reclamou muito sobre essa situação de estar rodando. Eu só não vi ele reclamar enquanto estava jogando o campeonato com a América, que ele podia ser campeão e classificado. Eu aceitaria essa reclamação dele, se ele tivesse feito essa reclamação há quatro, cinco, seis semanas atrás, que a situação era exatamente igual, não mudou nada, o que muda são as notícias. Se ele tivesse dito isso, mas como ele tinha a chance de ser campeão, aí o discurso é um. Agora o discurso é outro. Me desculpe, Lisca, mas agora eu não aceito. Agora tem um detalhe também que eu vou acrescentar aqui. Por exemplo, eu falei em termos de Colômbia, certo? O que que acontece? Você não pode ir lá. A fronteira está fechada. Mas em compensação, na decisão da Taça Libertadores da América, a sua Comebol botou cinco mil pessoas dentro do Maracanã e o governo do estado não fez nada, a prefeitura não fez nada, tudo aglomerado. Se você botar cinco mil, um sentado lá, outro lá, outro aqui, não, vai ficar todo mundo junto. Ali a Covid não entra. Deram um bico na Covid ali na hora que, cinco mil pessoas, olha bem, cinco mil pessoas aglomeradas. E ninguém fez nada. O que que fez o prefeito? O que que fez o governador? Nada. É, é um assunto muito delicado, a gente vai ver aí, muitas coisas podem mudar, pode ter até uma decisão de ser só um país que vai jogar, como fizeram a Champions League, foi tudo lá em Portugal, fizeram a Super Champions League, de repente você pega uma eliminatória, uma reta final, escolhe um país e fica ali. É o que você falou, imponderável, não dá pra gente prever e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O que você falou, imponderável, não dá pra gente prever e vamos aguardar as cenas